O Hudson Guy é um grande jogador, é um cara que já tem experiência de ter ido a finais de Grand Slam, está sempre se postando ali para morder um grande título, é um jogador que sabe jogar com a torcida e talvez consiga ter empatia com a torcida brasileira, isso vai ser uma coisa a ver. É um all-around player, que a gente chama de joga em todas as quadras, quer dizer, joga bem no Cybro, joga bem na coberta, na dura, é um jogador fisicamente forte e faz com que o seu jogo seja baseado nessa maneira. Bons saques, bons golpes de fundo, sabe chegar na rede para definir e tem físico, que também pode ser um diferencial para jogar aqui no Rio de Janeiro.